Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre desenvolvimento de projetos. Desenvolvimento de projetos com Arduino e tentar entender como que a gente pode profissionalizar esses projetos. Como que tu pode adicionar algumas dicas por aí, pra realmente começar a trazer projetos cada vez mais profissionais e mais próximos de um produto comercial. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho aqui desenvolvido junto com vocês. E foi com eles que eu consegui, de fato, profissionalizar um projeto que se tornou um produto comercial, que são os Eletroblocks. Eu desenvolvi todas as placas de circuito impresso lá na PCBWay e hoje, mesmo o produto crescendo, a gente continua encomendando as placas diretamente na PCBWay. Porque com a PCBWay eu consigo trazer um acabamento bastante profissional, bastante robusto, com ótimo custo-benefício para os meus projetos por aqui. Tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo pra que tu possa conferir e possa também profissionalizar os seus projetos construindo placas de circuito impresso. Sobre esse assunto de como profissionalizar um projeto utilizando Arduino, ele é bastante delicado porque a gente começa a pensar sobre será que um Arduino pode se tornar um produto comercial? Será que pode ter um Arduino ali dentro daquele produto comercial? O que acontece com isso? E eu quero começar contribuindo falando sobre esse assunto. Será que dá pra colocar um Arduino dentro de um produto? Bom, primeiro sim. É claro que tu pode botar um Arduino dentro de um produto, mas será que é o mais recomendado? Na minha opinião, eu acredito que na fase de prototipação, quando tu tá desenvolvendo o produto, quando tu tá idealizando ele, construindo os primeiros protótipos funcionais e até tentando conseguir uma fatia de mercado, colocar rápido alguma coisa no mercado pra que o teu usuário, pra que a pessoa que vá consumir ou que vá comprar o teu produto possa experimentar? Eu acredito que nesse ponto tranquilão tu colocar um Arduino ali dentro, principalmente em produtos que estão envoltos dentro de um case e em usuário, ele não tem contato com que tecnologia tá ali dentro. E não por conta de que o usuário ele vai olhar e vai dizer assim, nossa, tem um Arduino aí, que coisa horrível, mas porque o usuário ele não vai manipular ali aquela eletrônica e a gente entende que quando o produto ele tá nessa fase com o Arduino ali dentro, normalmente não é só o Arduino, né? Tem toda a gambiarra dos fiozinhos ali que estão em conjunto com aquilo porque ele tá assim, uma fase de protótipo. E uma coisa que é importante separar é que existe a tecnologia Arduino, a Dev Board Arduino, né? Uma placa de desenvolvimento e existe o Framework Arduino, que é aquela linguagenzinha de programação, que é um C++ daquela linguagenzinha do Arduino. Não tem problema tu trazer o teu produto pro mercado e até continuar com ele, na verdade é muito bom que tu continue com o Framework Arduino, com a linguagem ali do C++. Não tem problema nenhum, isso tira da tua cabeça assim, em algum momento tu pensou que o Framework Arduino seria um problema. Agora, a Dev Board que pode ser um problema por conta do custo de tu ficar adquirindo diversas Dev Boards pra desenvolver um produto em uma maior escala e a gambiarra. Porque se a gente tá na Dev Board, a gente já tá com aquela carinha de projeto ainda, né? Mas vamos entender como melhorar. Qual que é o primeiro passo? Depois que tu desenvolver um bom projeto, um bom protótipo de alguma coisa que tu quer trazer pro mercado, se tu quiser dar esse primeiro passo de encapsular tudo isso em um case bem bacana, levar pro teu usuário pra fazer testes, eu acho isso algo muito bacana, algo muito relevante, na verdade que tu coloca esse produto logo no mercado assim que ele comece a funcionar, se isso não for impactar em uma interação ali com o teu usuário, claro, né? E pra evoluir esse projeto, esse protótipo pra um produto, logo tu vai sentir a necessidade de fazer um dispositivo próprio pra aquilo, próprio pra a ação do teu produto. Então vai ser natural tu querer, tu desejar migrar do Arduino pra uma placa própria pro teu projeto. Isso porque tu vai sentir que o custo vai ficar muito elevado se tu ficar fazendo essas Dev Boards, né? Comprando essas Dev Boards. A montagem sempre vai ser um pouquinho mais difícil, porque ter todos esses jumpers, esses fios, essas gambiarras, essas soldas meio loucas, vai sim dificultar a montagem e vai trazer sim uma quantidade de erros muito mais frequentes aí no teu projeto. Porque quando a gente tá trabalhando com esses fiozinhos, gente, de vez em quando solta, às vezes a gente não sabe se tem uma falha ali dentro do fio, então isso pode dar um baita de um problema pro teu projeto, né? Ao longo do tempo. Então naturalmente tu vai começar a sentir que tu vai precisar profissionalizar o teu projeto trazendo um hardware próprio pra ele. E aí é onde eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre os projetos Arduino Stand Alone. Esse nome Stand Alone significa de tu trazer ali tudo que é da eletrônica dessa Dev Board do Arduino, que tá disponível, que tá livre na internet, pra fazer uma placa própria, pra fazer o teu desenvolvimento. E aí tu vai deixar os periféricos, as conexões apenas do que tu precisa. Vai gravar o código, normalmente, aquele mesmo código que tu fez lá na versão de protótipo, tu vai conseguir utilizar e daí tu vai gravar nessa placa própria, que propositalmente tu vai construir conexões com os outros periféricos, interfaces ali de entrada e saída que são muito mais fáceis, propícias pro teu desenvolvimento. Sempre pensando em tentar evitar o máximo possível ligações muito loucas ou soldas muito mirabolantes. Tenta trazer ali tudo já com o conector certinho, conectores melhores, pra que facilite o teu processo de montagem e fabricação. Assim, com toda certeza, tu vai trazer um produto mais robusto e também com menor custo de montagem e fabricação. Mas esse processo, ele acontece aos poucos. Não é do dia pra noite que, de repente, tu tem alguma coisa na tua bancada e que tu pá, pronto, agora eu tenho um produto. É necessário respeitar, sim, esse processo de desenvolvimento. Um desenvolvimento, ele acaba, assim, demandando tempo, porque primeiro tu vai construir o teu protótipo, depois tu vai testar o teu protótipo, depois tu vai trazer pra pessoas testarem, depois tu vai tentar profissionalizar ele. Tudo é um tempo, tudo é uma caminhada, então não acho que as pessoas, elas, elas acordam num dia e no dia seguinte elas tenham um produto pronto pra ser colocado numa prateleira, não é bem assim, mas é necessário. E já te trago, assim, esse incentivo de ter muita dedicação e seriedade com o que tu tá desenvolvendo. Tu precisa acreditar no que tu tá desenvolvendo, tu precisa acreditar no valor que tu tá entregando, e não só acreditar, também se esforçar pra conseguir encontrar indícios de que o mercado também entende esse mesmo valor, que de fato esse produto, ele vai estar bem posicionado, e tem um outro fator também que ninguém faz nada sozinho. Então, é muito interessante que tu encontre pessoas com habilidades diferentes das tuas, eu acredito que se tu tá assistindo esse vídeo, tem habilidades aí de desenvolvimento, ou tem interesse em falar e pesquisar e estudar mais sobre desenvolvimento, mas entenda que não é só, de fato, o desenvolvimento de bancada que faz um produto se posicionar no mercado. Existem muitas estratégias de marketing, de interação, usuário-produto, embalagens, né, tem muita coisa relacionada, de fato, a um produto se posicionar bem no mercado. Porque, assim, eu sei que, assim como eu, tu também já observou diversos produtos que estão hoje disponíveis no mercado, que as pessoas sentem vontade de comprar, que as pessoas sentem vontade de ter nas suas casas, que as pessoas ficam doidas por esse produto, e quando a gente olha com um olhar mais de tecnologia pra esses produtos, a gente percebe, assim, que, poxa, não é nem algo tão complexo, e também muitas coisas poderiam ser melhoradas aqui, muitas coisas, muitas features poderiam ter sido adicionadas, o que aconteceu? Mas a gente tem que parar pra entender que a gente precisa desenvolver coisas que as pessoas querem, que as pessoas desejem, que faça realmente alguma diferença, porque senão a gente vai estar só na nossa bancada aqui fazendo um monte de gambiarra tecnológica pra gente ficar feliz e pra outras pessoas da área de tecnologia aplaudirem e acharem bonito também. Sendo que não é esse o objetivo. Se você tá tentando, de fato, vender alguma coisa, de fato, desenvolver alguma coisa, que realmente vai ter uma aceitação pelas pessoas, precisa sair um pouquinho dessa tua bolha, ou talvez se conectar com pessoas que já tenham essa sensibilidade maior e mais aguçada. Porque, se não, me desculpe, meu amigo, eu sei que é difícil ouvir, eu também acho difícil, mas só o que tá na bancada aqui, ou ninguém, nenhum usuário que de fato vai usar o teu produto se importa, ou quão complexo, ou quão mirabolante foi a solução que tu criou. Isso é algo que tu vai desenvolver pra atender um propósito, tá bom? Pense sempre nisso. Você tá tentando atender um propósito. Propósito antes da tecnologia mirabolante que tu tá tentando inventar, beleza? Porque tecnologia por tecnologia, ela não é tão legal assim quando a gente tá falando de produto. O negócio é tecnologia associada a alguma utilidade real que as pessoas entendem, entendem valor. As pessoas precisam entender valor no que tu desenvolve. E vai por mim. Existe coisa mais incrível quando tu entrega um produto na mão de alguém e a pessoa realmente enxerga valor naquilo. Porque eu sei que tu por aí sente a mesma coisa que eu já senti várias vezes desenvolvendo alguns projetos, onde a gente tá super animado com algum desenvolvimento, parará, ai meu Deus, olha o que eu fiz. Aí tu mostra pra alguém, mostra pra um primo, pro irmão, pra mãe, pro pai, pro avô, e eles olham assim, tipo, que merda é essa que tu fez? Tipo, não tô entendendo nada, isso aí não serve pra nada. Mas é porque tu não teve a sensibilidade de entender o que tu tava desenvolvendo pra alguém, né? Então, essa frustração, quando ela passa, quando tu passa a mostrar coisas que realmente as pessoas conseguem enxergar, cara, isso é muito bacana. Então, só com essa sensibilidade tu vai conseguir alcançar, de fato, essa satisfação de construir coisas realmente úteis, mas não só úteis na sua visão, mas úteis nas visões de outras pessoas. As pessoas olham pro teu negócio, elas já encontram utilidade, elas já querem usar, elas sentem desejo. Então, isso é muito bacana. E recomendo que tu utilize essas dicas que eu passei hoje pra conseguir evoluir os teus projetos, pra conseguir profissionalizar os teus projetos e chegar nesse momento também. É isso aí, meus queridos. Hoje foi um vídeo mais de conversa, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem dicas pra me dar ou compartilhar experimentos, experiências que vocês já tiveram sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ler e compartilhar com vocês também. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!